Oi, meus amores! Vamos aqui para mais uma aula, agora para eu explicar a lição de casa, tá bom? A postila P&B, a página é a 14, o 1 e o 4, tá bom? E essa lição está dizendo para fazer o seguinte, presta atenção. A aula terminou e já era hora de todos voltarem para casa, mas antes solicitei que no dia seguinte trouxessem uma bola para fazermos uma brincadeira. No outro dia pedi a eles que pegassem as letras e formassem a palavra bola. Será que eles acertaram? Pinte as letras para eu saber se você também aprendeu. Então, se quiser, molhe o dedo na tinta e passe nas letrinhas e pinte a bola como quiser. Então, aqui em cima nós temos a palavra bola, B com O, Bó, L com A, Lá, Bó, Lá. E você vai pintar. Quem tiver tinta, pinta com tinta, quem tiver giz, pinta com giz, quem tiver só lápis, pinta com lápis, pinta do jeito que você tiver aí na sua casa, tá bom? Não tem problema, o importante é pintar bem bonito. Depois, aqui embaixo é para fazer o seguinte, agora, ajude-os a colocar mais uma bola em cada grupo, conte quantas ficaram e escreva o número. Então, aqui, nesse primeiro aqui, tem uma bola só, você vai ter que desenhar mais uma bola. Aí, você vai desenhar mais uma bolinha e vai contar quantas ficaram e anotar o número aqui. Aí, você vem aqui do lado, desenha mais uma bolinha aqui e conta quantas ficaram e coloca o número aqui. Depois, você vem nesse quadrinho aqui, desenha mais uma bolinha aqui, conta quantas ficaram e coloca o número aqui. E você vai fazer isso em todas. Em todas, você vai desenhar uma bolinha e contar quantas ficaram, certo? E anotar o número embaixo. Depois que você desenhar todas as bolas, colocar os números, aí você pode pintar suas bolas coloridas, bem bonitas, tá bom? E é isso a nossa lição de casa de hoje, tá bom? Caprichem e um grande beijo!